Composição, prova de fogo, meu Lorde, espero que vocês gostem. Vida, situação, se eu tô bem, claro que não, se eu tô curtindo a vida, tô fingindo essa operação, é uma prova de fogo te ouvir, é minha, o que eu tô fazendo? Eu tô ouvindo você, como sempre fiz e você não foi capaz de fazer, para, não me pede pra voltar.